Oi minha gente, tudo bem? Aparecendo por aqui, né? Pra agradecer todo mundo que tá me mandando mensagem Tô tentando responder todo mundo, mas muita mensagem mesmo, desculpa Tô também aqui tentando subir um vídeo pra vocês lá no canal Porque lá é melhor que dá pra postar um vídeo com vários minutos Pode postar vídeo até de duas horas falando, uma palestra pode postar lá Então eu tô postando Tô postando, o vídeo que eu vou postar vai ser a primeira ultrassom A primeira ultrassom que eu fiz do Pirraia E é isso, minha gente, eu tô grávida Vocês tão acreditando nisso? Dá pra acreditar que eu tô grávida? Vem que é uma resenha, pô Eu ainda fico, às vezes eu fico pensando assim Fico achando, meu Deus, será que é verdade isso? Às vezes eu fico dando uma viajada no tempo Eu ainda fico viajando, minha gente, mas é isso, minha gente, tô muito feliz, né? Que, como vocês sabem, meu sonho sempre foi ser mãe Desde pequenininha, minha gente, desde que eu tinha uns 13 anos Eu pensava em ser mãe E agora aconteceu E deixa eu perguntar um negócio pra vocês Vocês querem que eu mostre Tudo, tudo, tudo que eu for fazer Poste vídeo lá no YouTube e tudo Porque eu tô pensando Eu mostrar pra ele, né? O que vocês acham? E mostrar tudo lá Comprinhas, próxima ultrassom Tudo que eu for fazer relacionado a esse bebê Eu quero mostrar pra vocês E até porque pra deixar lá de lembrança Quando ele estiver grandinho Pergunta minha, gente Vocês acham que é menino ou é menina? Eu achava que era Eu queria um menino Mas eu tive dois sonhos O primeiro foi com menino E o segundo foi com menino Porque eu tô achando que é gêmeo E volta E volta